Olha só, se você curte também esse tipo de foto aí, o famoso efeito de véu de noiva em cachoeiras, riachos, corredeiras, etc. Pessoas que mais parecem fantasmas e também, é claro, os famosíssimos light trails. Eu acho que esse vídeo aqui pode interessar bastante pra você, porque eu vou te mostrar como esse tipo de foto é feita e te ajudar a fazer sua primeira foto de longa exposição se você nunca fez a sua vida. Então assista o vídeo que você vai ver quão prático e quão fácil isso tudo pode ser, beleza? Então vou rodar logo a vinheta pra gente começar o vídeo. Nesse meio tempo aqui, enquanto a vinheta roda, você pode, é claro, me deixar também o seu joinha, que eu fico muito contente e motivado com isso, ok? Vamos lá então! Fala aí! Tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao meu canal! Se você não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Polesso, eu sou fundador aqui do Cara da Foto, junto com meu irmão Rodrigo e também juntos, a gente escreveu o nosso best-seller, Cara da Foto, e criamos alguns dos cursos online de fotografia mais vendidos, mais completos e bem avaliados do país. Porém, o que mais importa é aquilo que eu repito em todo santo vídeo, que é o seguinte, eu tô aqui no YouTube agora duas vezes por semana pra te ajudar, pra ajudar a sua fotografia e pra isso, eu sempre te trago conteúdos diretos, na prática e na lata, é claro, né? E o assunto de hoje, como você já viu, é longa exposição. O que é isso, quando isso combina mais e, claro, como fazer? Agora, não é segredo pra ninguém que esse tipo de fotografia é especial e rouba a atenção de qualquer pessoa que vê, né? Isso simplesmente porque ninguém consegue enxergar em longa exposição. E, por consequência, isso passa a ser uma coisa especial. Esse tipo de foto automaticamente já pega e rouba mais atenção do que qualquer outras fotos. Então, esse por si só já é um excelente motivo pra você explorar essa arte se você ainda nunca fez. Então, vamos lá. A primeira coisa que é obrigatória pra você ter fotos de longa exposição é controle sobre a velocidade do obturador. Este é o pilar da fotografia essencial nesse tipo de fotografia. Porque, assim, longa exposição nada mais é do que o seu sensor ficar exposto à luz, à paisagem, à cena, qualquer que seja, por mais tempo. Então, se você configurar uma velocidade do obturador de, por exemplo, um segundo, ele vai abrir e vai captar aquela luz por um segundo, vai expor o sensor por um segundo, depois vai fechar. Então, essa é uma foto considerada uma foto de longa exposição, porque um segundo é bastante tempo. Você pode configurar, por exemplo, um milésimo, que seria um dividido por mil, ele vai abrir e fechar muito rápido, dando aquela impressão de que, por exemplo, carros numa rodovia estavam parados, a água na cachoeira estava congelada. Então, esta é a habilidade de controlar o tempo na sua fotografia e o principal pilar por trás disso é a velocidade do obturador, ok? Então, essa é a parte técnica por trás, a parte conceitual é assim que funciona. Dito isso, quando você vai fotografar, por exemplo, cachoeiras, existem algumas velocidades do obturador que são tipicamente mais interessantes do que outra. Por exemplo, se você fotografar uma cachoeira por muito, muito tempo, a água vai parecer que é um smoothie, vai parecer que é um milkshake, que é leite caindo ao invés de água. Então, quanto maior for o tempo, muito mais macio, mais suave a água vai ficar, porque ali passou bastante volume de água e a sua câmera captou aquela luz toda, o que parece que era uma coisa mais viscosa ao invés de água. Então, eu particularmente, quando vou fotografar riachos, cachoeiras, água no geral, que eu quero suavizar, eu não diminuo muito a minha velocidade. Eu costumo usar, por exemplo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo ou no máximo meio segundo, porque assim eu ainda tenho a cachoeira lá visivelmente em longa exposição, mas eu mantenho detalhes na água para saber que é água ainda. Agora, é claro que tudo pode variar. Por exemplo, fotografando o mar, fica muito legal quando você deixa lá exposto o teu sensor por, tipo, 30 segundos ou mais. O mar parece que é uma nuvem, uma névoa bastante baixa, o que por si só já fica bem bacana. Então, você está vendo que diferentes situações combinam, talvez, com diferentes configurações e combinações dos pilares, né? Outra coisa tradicional, quando você quer fotografar as nuvens que vêm por cima de uma cordilheira, uma nuvem na sua cidade, não sei, e fazer aquele efeito que ela parece riscada, você talvez vai precisar de uma velocidade menor, tipo, 30 segundos, 1 minuto, 2 ou mais minutos ainda, dependendo da cara do vento que você tiver na hora, né? Então, esse é o mecanismo. Quanto movimento você quer capturar na sua foto? Se você tem algo que se mexe muito devagar e você quer fazer ele se movimentar muito na sua foto, você vai precisar deixar o sensor da sua câmera capturando aquela luz por muito mais tempo. Agora, se você quiser pegar só uma prévia do movimento, você quer deixar um pouquinho borrado, você já entendeu que você precisa expor o sensor, então, por menos tempo, ok? Outro tipo de fotografia muito, muito bacana de se fazer, que a longa exposição é necessária, é os star trails, aqueles caminhos da rotação da Terra que influencia as estrelas na sua foto. Então, tem uma foto minha que eu deixei lá exposta por 50 minutos para pegar esse efeito todo na minha foto, então, tudo vai depender do que você quiser fotografar e como você quer que a sua foto fique no final de contas. O que me leva direto aqui para a segunda coisa que é absolutamente essencial para fotografia de longa exposição, e esta coisa é tripé. Você entendeu que o seu sensor vai ter que ficar exposto por muito mais tempo do que você seria humanamente capaz de ficar estático, parado, sem respirar, sem tremer, sem piscar, sem fazer nada, então, você precisa de uma superfície sólida que vai te dar estabilidade por todo esse tempo que você for usar para fotografar uma mesma cena em longa exposição. Se você for tentar fotografar por um segundo segurando a sua câmera, você vai tremer. Você pode, se você quiser enjambrar uma superfície em cima de uma cadeira, de um beiral, de um muro, funciona também, agora você não vai ter essa facilidade de ajustar a sua composição com a sua câmera aqui em cima, ok? Então, vá por mim, além do controle absoluto sobre a velocidade do obturador, você quer também um tripé para fazer fotos de longa exposição com qualidade, sem contar com a sorte. Então, vamos em frente aqui agora para a terceira coisa muito interessante para esse estilo de fotografia e depois disso, eu vou te dar ainda alguns hacks, algumas dicas específicas que eu sempre uso e sempre me resultam em fotos melhores aqui de longa exposição e eu tenho certeza que pode ajudar você também, beleza? Mas primeiro, eu tenho que te lembrar de uma coisa que você não pode esquecer, então faça agora. É fazer o quê? Assinar o canal aqui embaixo, me deixar o seu gostei, o seu joinha e o seu comentário também. Isso faz uma baita diferença para mim, porque eu sei que você está aproveitando o conteúdo e isso me motiva a continuar voltando toda semana aqui para ajudar você, para ajudar a sua fotografia também, beleza? E se você quiser me marcar nessas fotos que você fizer depois do vídeo aqui, eu estou no Instagram, no Facebook aqui, Ricardo Polesso. Vai ser um prazer ver as suas fotos, comentar se eu achar que fica legal e trocar uma ideia contigo se você quiser, legal? Então, vamos em frente então para essa terceira coisa que não é essencial, mas sim é muito interessante. Elas são filtros de densidade neutra, os famosos ND filters. Com certeza absoluta, filtros assim são uma excelente ideia para todo apaixonado de verdade por fotografia, principalmente se você gosta de longa exposição e quer conseguir capturar elas em qualquer situação. Porque caso contrário, se você tentar capturar fotos assim durante uma tarde ensolarada sem um filtro desse, tem grande chance da sua foto ficar branca demais, estourada, como a gente fala. Isso acontece simplesmente porque quando você abre o obturador por muito tempo e tiver muita luz ali fora, essa luz vai inundar o teu sensor, o que vai deixar a sua foto branca, estourada demais. Quando você coloca uma lâmina escura na frente da lente ou entre o corpo da lente, é o corpo da câmera e a sua lente, você vai limitar a entrada de luz, o que vai te possibilitar deixar o sensor exposto por mais tempo, sem que essa luz inunde tudo e desperdice pixel, tá? Então se você quer saber mais sobre esse tipo de filtro aqui, eu não quero repetir tudo aqui nesse vídeo, porque não tem porquê, sinceramente, mas se você quiser entender mais sobre eles, clica aqui no izinho depois para assistir um tutorial específico, onde eu conto para você quais são os que eu uso hoje, quais eu recomendo, quais eu não recomendo, que tipo de formato eu gosto mais, são retangulares, quadrados, graduados, sólidos, o valor que eu paguei, esse tipo de coisa, se você quer saber mais, aquele vídeo ali com certeza vai te ajudar, beleza? Então o fato é, se você quiser ter mais versatilidade para capturar mais fotos desse estilo, em qualquer situação, essa coisa aqui é crucial, mas como eu te falei, não é obrigatória, depende muito de cada lugar que você for e claro, da luz que você vai se deparar lá. Então onde eu fui fotografar ontem, era uma cachoeira dentro de um vale, de uma floresta, então era tarde, mas eu tinha bastante sombras lá em cima, o que me possibilitou fazer algumas longas exposições sem usar filtros nenhum, mas foi somente quando eu coloquei lá na frente, usando alguns acessórios extras que eu tenho aqui também, foi que eu consegui chegar em velocidades muito, muito mais lentas, tipo 25 segundos, 30 segundos, 15, 10 e assim por diante. Então eu sempre levo uma lâmina, um filtro graduado não muito escuro, esse aqui é 0.9, ou seja, 3 stops, eu levo um de 10 stops, que é muitíssimo escuro, se eu quiser limitar totalmente a luz para que eu precise expor aquela cena por muito, muito tempo. Ah, inclusive, nesse mesmo lugar, ontem eu gravei um segundo vídeo mostrando o mesmo processo, mas lá na hora, bem passo a passo mesmo, de como fazer longa exposição usando celular. Eu não sei se ficou muito bom o vídeo, mas eu gravei lá, eu consegui fazer algumas fotos também, e se você quiser ver, quiser aprender como fazer fotos de longa exposição com o celular, me escreve aqui embaixo, sim, eu quero ver, porque daí eu posso priorizar esse vídeo, a gente vai tentar ver se ele ficou bom o suficiente e colocar no ar para você ver. Porque sim, é possível fazer longa exposição com o celular, e não tem nada de bicho de sete cabeças não, eu testei lá ontem, gravei um vídeo, e se você quiser ver, eu vou te mostrar também. E para ir fechando esse vídeo aqui com chave de ouro, chegou a hora de eu dar para você esses hacks, esses truques que eu sempre uso, e que com certeza eu acho que vão ajudar você também. Então sempre que eu vou fazer esse estilo de fotografia, eu coloco aqui na minha câmera o Drive Mode de 2 segundos, ou seja, eu pressiono o botão, a câmera espera 2 segundos, e somente aí faz a captura. Por que eu faço isso? Para evitar aquele movimento, a trepidação natural, que eu vou ter apertar o botão na minha câmera em cima de um tripé. Então não se engane, você colocar no tripé não vai remover aquela mini balançada que você pode dar ao pressionar o botão. Uma alternativa seria você usar disparador remoto também, controle remoto, plugado via cabo, ou não, tanto faz. Outra coisa que eu faço também é capturar sempre três exposições, uma sub-exposta, uma neutra e uma super-exposta. Muitas vezes eu capturo uma cena usando, principalmente na edição final, a foto neutra, mas eu pinto lá em cima a foto super-exposta, aquela que está mais tempo exposta, para pegar a água mais suave também. E a última coisa que eu quero te falar aqui também é capturar muitas, muitas fotos de longa exposição, da exata mesma coisa, para que depois você importe no software, Photoshop, qualquer que seja, e vá pintando essas múltiplas fotos em cima de uma foto final apenas, você vai ter um resultado mais satisfatório, com mais controle também. Essa foto do Japão, nossa, ela foi feita usando isso. Nós ficamos lá por mais de uma hora com o tripé cravado na mesma composição, capturando foto atrás de foto, para depois ir lá e mascarar manualmente todos os faróis que passaram por lá, faróis sinaleiros e tudo mais, para chegar nessa cena mais caótica também. Então sim, capture múltiplas fotos, se você quiser ter mais opções depois na edição fotográfica, especialmente se você busca fazer coisas como isso que eu te mostrei aqui agora. Agora eu sei que eu passei rápido por tudo isso, eu até avisei quando eu fiz a pergunta no meu Instagram pessoal, se eu deveria ou não fazer um vídeo desse, eu avisei que eu faria uma versão mais resumida, mais direta e breve aqui para o YouTube, caso contrário, eu ficaria contigo aqui no vídeo por 5 horas ou mais tempo ainda, e eu falei que se você quiser aprender mais sobre isso, a minha recomendação é sempre a mesma, o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento, que é um curso completo com mais de 100 vídeo-aulas, 25 horas de conteúdo, às vezes prático no campo, mostrando lá nas câmeras todas quais foram as configurações exatas que nós fizemos, qual foi o processo mental, artístico por trás da captura, a gente ensina fotografia de longa exposição, macro, fotografia de pessoas, de paisagens, fotografias urbanas, abstratas, todos os estilos de fotografia ao longo desse curso, assim, que já foi aprovado por milhares de pessoas, eu tenho certeza que se você quiser levar suas fotos para o próximo nível, ele pode ser uma excelente ideia para você, tá bom? Então se você quiser testar o curso hoje, vá aqui agora em Esse vídeo aqui deu para você as ferramentas, o caminho das pedras, para que você vá, teste tudo, coloque na prática e veja como você pode fazer sua primeira longa exposição a partir de hoje, usando somente o que eu te mostrei aqui no vídeo, e caso você queira uma ajuda especial nossa, mais passo a passo, que a gente leve você pela mão junto com a gente, o curso Master é o caminho, beleza? Então eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo, se você gostou, me deixa aqui embaixo o seu joinha, assine o canal também, porque eu quero te ver no próximo vídeo, beleza? Então até lá, um abraço forte meu, boas fotos e tchau, tchau! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.